Música Nós estamos aqui realizando o Dia de Campo. O Dia de Campo faz parte da quarta CEMAC, que é a Semana Acadêmica e Cultural da Universidade Federal de Sergipe. E temos uma grande participação, tanto de acadêmicos como de um público externo da universidade, participando do nosso Dia de Campo, do campo da atividade das ciências agrárias. No último dia da CEMAC, nós concentramos aqui as ciências agrárias. Então, hoje aqui, nós estamos com seis cursos da área das ciências agrárias e estamos trazendo alunos, tanto da UFSS como também das escolas públicas. Hoje nós temos aqui em torno de seis ônibus com alunos do segundo grau. E para eles, não só para os nossos alunos, mas principalmente para eles que futuramente vão fazer o Enem, vão procurar uma profissão, ter esse conhecimento sobre esses cursos. E eu estou achando super interessante. A gente só acha que tem a área de Direito, da Saúde, mas também é bem legal aprender e conhecer outras áreas. E que podemos interessar e começar a aprender sobre solos, veterinária de animais mais rurais e sobre a agricultura. Para esses alunos, principalmente para os nossos que já estão aqui, também eles têm novidade. Mas eu estou achando muito mais importante também para esses futuros alunos, que estão concluindo o segundo grau, que tinham vontade de fazer um curso na área das ciências agrárias e ficava aquela dúvida, o que é veterinária e zootecnia. E hoje eles estão tendo essa oportunidade de tirar essas dúvidas. Esse tipo de evento é muito interessante porque leva alunos para a prática. Porque é um mundo totalmente diferente aqui do que a gente está acostumado na sala de aula. Quando a gente vem para o campo, vendo as coisas na prática, fica muito mais fácil o aprendizado daquele determinado assunto, teoria. Porque muitas vezes você está ali na sala de aula, mas não vê situações que você vai encontrar no meio de trabalho. E aqui você acaba tendo isso. Acho que é muito proveitoso. Você fica preparado de verdade para o meio de trabalho. Então é nesse dia, que já vem sendo realizada a sua quarta edição, sempre junto com a CEMAC, que nós temos o orgulho de receber todos os cursos das ciências agrárias aqui no campus rural. E estamos aqui sempre de portas abertas para receber e atender toda a comunidade acadêmica durante todo o ano para desenvolver atividades de aulas práticas, receber público externo para visitação. Então é com muita alegria que a equipe técnica do campus rural realiza mais um dia de campo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri